Oi, amores! Hoje eu vim trazer para vocês essa unha inspirada no Natal, com esse vermelho lindo e esse dourado que tem tudo a ver com o Natal. E se vocês quiserem saber como eu fiz, é só seguir o tutorial. Então, meninas, eu já deixei aqui pintadas as unhas e eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui primeiro. Nas unhas que estão em vermelho, eu passei esses dois esmaltes, que é o Ruby e o Cereja da Colorama. Eu passei em todas essas unhas aqui, essa daqui também, o do dedão aqui. E essa daqui, que é do Anilar, eu passei esse daqui da Realce, que a cor é... Que vem à festa, o nome da cor. Mas vocês podem usar qualquer esmalte semelhante que tem aí na casa de vocês, tá? A unha tem que estar bem sequinha antes da gente fazer isso, porque senão vai acabar estragando. E a gente vai começar fazendo o seguinte. Vamos começar pelo dedo da Anilar. Eu vou fazer um... Tipo um triangulazinho aqui, ó. Aqui, eu fiz vários triangulazinhos aqui na unha. E eu vou pegar os mesmos dois esmaltes que eu passei nessa unha de cá, e eu vou passar por cima aqui. Eu vou começar passando o Ruby. E agora, uma camada do Cereja. Antes que o esmalte seque, a gente já vai remover as fitinhas. Gente, ficou linda! Nas outras unhas, eu vou pegar e fazer o triângulo do lado inverso da unha, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Isso daqui, vocês vão fazer em todas as unhas, tá bom? Agora, eu vou passar esse esmalte aqui, ó. Da realce novamente, que é o que eu passei lá no dedo indicador. E vou passar com bastante cuidado só na parte de baixo da unha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E agora, antes de secar, né? Novamente, eu vou retirar as fitinhas. Meninas, prontinho! Esse é o resultado final. Eu quero aproveitar e desejar pra vocês um feliz Natal. que vocês aproveitem esse dia com a família de vocês, com os amigos, pois é um dia muito especial de confraternização. E que fiquem glamurosas, né? Com essa unha também, é claro. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no meu canal. E cliquem em gostei nesse vídeo pra ajudar a divulgar também. Se vocês puderem compartilhar, eu vou ficar muito feliz. E é isso, meninas. Beijinhos e bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho